Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira 28 de novembro de 2023. Esse é o nosso Morning Call. Ontem a bolsa fechou até em leve alta, de 0,17 aos 125.731 pontos, se descolando dos índices lá fora que operaram em queda. Mesmo com o mercado de Treasuries fechando, o título de 10 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, operou em queda de mais de 10 pontos base, fechando a 4,383%. Já o dólar fechou em levíssima alta de 0,03, cotado a R$ 4,90. Bom, olhando para notícias importantes que surgiram de ontem para hoje, de acordo com o Brasil Journal, Eurico Fabri, o vice-presidente atacado do Bradesco, está deixando o banco, citando motivos pessoais e também novos desafios, que a saída do Executivo acontece menos de uma semana depois de Noronha se tornar o CEO, uma troca no comando que não estava no radar do mercado e que foi percebida como um sinal de que o banco está tomando algum tipo de senso de urgência. Então, nesse sentido, na nota anunciada, a nomeação de Noronha, o chairman do banco, o presidente do conselho, Luiz Carlos Trabuco, falou em imprimir uma visão renovada internamente, e ele tem trabalhado com toda a diretoria executiva na definição de um novo plano estratégico que deve ser apresentado ao mercado em fevereiro. E a expectativa dentro do banco é que a posição de Eurico fique vaga até a definição desse plano. Já o banco BMG afirmou ontem no comunicado após o fechamento do mercado que não tem a intenção de fechar o seu capital na B3, assim como tinha dito Lauro Jardim na sua nota no Globo. Já a Amelios informou que foi concluída a alienação de 100% do Bentley e do acesso par. A implementação da operação resultou numa troca de controle dos ativos ao banco BV e, segundo a companhia, em breve será convocada também uma AGE para deliberar sobre a redução do capital social de R$ 210 milhões. Já os funcionários do metrô, CPTM e da Fundação Casa entraram em greve hoje contra a privatização da Sabesp e também contra a concessão das linhas metroferroviárias. A greve afeta todas as nove linhas estatais do metrô e do trem, já as linhas concedidas à iniciativa privada, adivinhem só, funcionam normalmente nessa terça-feira. Bom, comentando um pouquinho sobre a abertura de hoje, os futuros de Nova Iorque operam meio que mistos, próximos da estabilidade, com investidores à espera do dado da confiança do consumidor, da Conférence Board hoje, mas a semana toma força mesmo a partir de amanhã com a divulgação da segunda leitura do PIB do terceiro trimestre, balança comercial e também a divulgação do livro BEJ pelo Federal Reserve. Os investidores também acompanharão de perto uma lista de funcionários do FED que farão comentários ao longo do dia e esses palestrantes incluem o presidente do FED de Chicago, Austin Goosby, assim como os governantes do FED, Christopher Waller e Michelle Ballmann. Olhando então para o Brasil, por aqui, já já a gente tem a divulgação do IPCA 15, referente ao mês de novembro, a prévia da inflação, com o Bradesco esperando um número vindo ali em 0,35, com uma queda na taxa anual de 5 para 4,8%. Já os dados do Caged relativos ao mês de outubro serão divulgados à tarde. O Consenso da El Seg prevê a geração de 125 mil empregos formais. Quando a gente olha para a parte política, na CAI do Senado, às 10 horas da manhã está marcado o início da sabatina de Paulo Piquete e Rodrigo Alves Teixeira, indicados por Lula para assumir as diretorias do Banco Central. Nos futuros de Nova Iorque, a gente acaba de notar uma virada. Eles estavam operando em leves quedas. Eu estou observando, a partir de agora, Dow Jones subindo 0,08, S&P 0,02, assim como o Nasdaq futuro. Então, movimentos ainda curtos, mas indicando uma sinalização melhor do que alguns minutos atrás. As bolsas na Europa continuam caindo de 0,3% até 0,6%. Nas commodities, o Brent sobe pouco mais de 1%, aos 80,70 dólares, com a notícia de que na decisão da reunião da OPEP para essa semana, de fato, deve sair alguma coisa no sentido de extensão de cortes. No minério de ferro, uma queda hoje importante. No futuro de Singapura, um recuo de 2,86%. Já em Dalian, caindo 2,61%. Quando a gente olha para as criptos, o ambiente também é de leves correções. O Bitcoin é acima dos 37 mil, caindo 0,19%. E o Ethereum, a 2.018 dólares, caindo 0,39% nesse momento. No noticiário que deve fazer preço, de acordo com o Brasil Journal, dona de aproximadamente 4% do capital da Vibra, a esquadra vai se opor à proposta de fusão da Eneva com a distribuidora de combustíveis por conta não apenas da relação de troca proposta, mas também da logística industrial da fusão defendida pelos acionistas da Eneva. Enfim, o Guilherme Achê, que é o gestor, disse ao Brasil Journal que acha esse deal um absurdo e que vão brigar. Ele afirmou que está havendo um takeover em que a empresa está pagando um prêmio para ser comprada sem que haja sinergia clara entre as operações e não acreditam na logística comercial comentada e mesmo no cenário improvável em que ela se torne realidade e venham os ativos da Vibra como os grandes viabilizadores. Então, essa é a visão do Achê. A segunda notícia que nós temos é que os acionistas do grupo Casas Bahia aprovaram o grupamento das ações ordinárias de emissão da companhia na proporção de R$ 25,00 para R$ 1,00, sem alteração no capital social da varejista. Ou seja, ontem as ações fecharam negociadas ali a mais ou menos R$ 0,53. Vamos supor que o grupamento fosse válido a partir de hoje. O preço de fechamento seria ajustado ali para R$ 13,25. E aí, quem tem as ações na carteira, naturalmente, se você tinha R$ 25,00, você passará a ter uma. Se tinha R$ 100,00, passará a ter R$ 4,00. E por aí vai. Tudo isso para conseguir ficar acima daquele R$ 1,00 que é exigido pela B3. E, por fim, de acordo com a Bloomberg, a Shen, ou Shein, uma das maiores plataformas de fast fashion do mundo, apresentou confidencialmente documentos junto aos reguladores dos Estados Unidos para uma oferta pública inicial e poderá ocorrer no próximo ano. Ainda de acordo com a Bloomberg, a varejista fundada na China, mas atualmente sediada em Singapura, trabalha com Goldman Sachs, J.P. Morgan e Morgan Stanley para a listagem. E a empresa espera uma avaliação de mais ou menos R$ 90 bilhões no seu IPO. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.